Música Bem vindos ao meu canal do Youtube Vou só dar-vos aqui uma pequena explicação de como fazer os jogos de Nintendo 64 funcionarem quase sempre à primeira Como podem ver, a luz de power da consola está ligada está colocado Donkey Kong 64 e no entanto não está a dar qualquer imagem na TV e o cartucho está colocado até ao fundo da consola como normalmente fazemos portanto, ao desligar o power posso tirar o cartucho e o que eu fiz foi encaixar o cartucho assim, para baixo ou podem encaixar também o cartucho assim o cartucho não funcionou em vez de superarem no cartucho que faz mal aos contactos não, a única coisa que tenho que fazer é isto colocar aqui os dedos, puxar isto para cima 1mm ao 2mm e ao colocarem o power outra vez o jogo já funciona sem qualquer problema isto é válido para todos os jogos da Nintendo 64 e também para muitas outras consolas como a Mega Drive a Master System a Super Nintendo é um pouco mais difícil porque tem um travão mas isto é válido para quase todas as consolas que têm cartucho ao colocar outro cartucho este em princípio já funciona à primeira vamos ver pronto, este funciona à primeira mas nem todos os cartuchos funcionam da mesma maneira na mesma consola portanto, se este não funcionasse a única coisa que eu tinha que fazer era puxar para cima assim 1mm ou 2mm ligar o power outra vez e o jogo funcionaria sem problema nenhum como funcionou agora à primeira agora e aí e aí